Olha só que legal a gente conseguiu preparar para o vídeo de hoje, pessoal. A gente conseguiu colocar lado a lado duas televisões QN90C da Samsung. A diferença é que desse lado aqui a gente tem um modelo de 55 polegadas e desse outro lado aqui a versão de 50 polegadas. E se vocês estão pensando em comprar a TV QN90C, recomendo fortemente que vejam esse vídeo até o final, pois além da diferença dos tamanhos, existem várias outras diferenças como vocês vão acompanhar no decorrer desse vídeo. E eu já vou iniciar esse comparativo falando sobre a qualidade de imagem e iniciando sobre o ângulo de visão. Afinal de contas, o ângulo de visão dessas duas televisões é extremamente diferente. Então eu já quero começar falando sobre isso. E como vocês conseguem observar através dessas imagens, o ângulo de visão do modelo de 55 polegadas é muito, mas muito superior se comparado à versão menor. Então percebam que à medida que a gente vai se deslocando ali para a direita, para a esquerda, a imagem da versão de 50 polegadas vai ficando mais desbotada e com as cores mais esbranquiçadas, diferente do modelo de 55 polegadas, que continua com uma excelente qualidade de imagem. E ainda sobre a questão do ângulo de visão, eu gosto de mostrar todas essas imagens que vocês estão vendo agora, porque às vezes eu sinto que algumas pessoas meio que subestimam a importância do ângulo de visão, como se fosse uma característica apenas importante se você fosse assistir à televisão muitíssimo de lado, o que não é necessariamente verdade. Como vocês estão vendo através dessas cenas, três, quatro passos para o lado já eram suficientes para fazer com que a versão de 55 polegadas tivesse uma vantagem em relação ao modelo de 50 polegadas muitíssimo maior. E essa diferença entre o ângulo de visão acontece porque o modelo de 50 polegadas utiliza um painel do tipo VA, que provavelmente também é o mesmo painel da versão de 43 polegadas, e é um painel não conhecido por ter um ângulo de visão muito bom. Já a versão de 55 polegadas, e possivelmente as versões maiores também, estão utilizando uma versão de painel diferente, que é um painel ADS, que é conhecido por ter um melhor ângulo de visão, e como a gente viu através das imagens, isso de fato se comprova a verdade. Só que essa não é a única diferença em relação à qualidade de imagem, mas antes de partir aqui para as próximas diferenças, apenas lembrando, pessoal, se vocês estão acompanhando o vídeo até aqui, estão gostando do conteúdo, não esqueçam de dar o gostei, é extremamente importante para a gente, tenho certeza que não é em qualquer lugar, em qualquer local, que vocês vão encontrar uma comparação entre duas televisões iguais, só que de polegadas diferente, mas a gente decidiu trazer esse comparativo para vocês, porque a gente já imaginava que a gente iria encontrar essa diferença, essas diferenças, e acho legal mostrar para vocês, também dá uma olhada aqui embaixo, confirma se vocês realmente estão inscritos no canal, e lembrando que se vocês estão pensando em comprar uma televisão, aqui vai uma super dica para vocês, aqui embaixo no campo da descrição, pode estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, e diariamente lá a gente coloca ofertas de vários produtos, especialmente de televisões, então sempre que aparece uma televisão, com de fato uma boa oferta, em uma loja confiável, a gente sempre avisa para vocês, e é de graça para entrar e participar, o link vai estar aqui embaixo, aguardamos vocês lá. Mas continuando a nossa comparação, vamos falar agora sobre o nível de preto e o nível de contraste entre essas duas televisões, e essa é uma questão interessante, porque eu sei que muitas pessoas têm um certo receio, um certo medo de pegar uma televisão com um painel ADS, porque o painel ADS, apesar de entregar um melhor ângulo de visão, ele é conhecido por entregar um pior nível de preto e um pior nível de contraste, se comparado a uma versão de painel VA, como é o caso do modelo de 50 polegadas. E realmente pessoal, a versão de 50 polegadas entrega ali para a gente um melhor nível de preto e um melhor contraste, no entanto, em cenas práticas mesmo ali, assistindo a um filme, assistindo a uma série, as duas televisões entregavam para a gente um nível de preto e um nível de contraste muitíssimo bom. Inclusive, nesses momentos, a gente está mostrando para vocês algumas imagens em cenas mais escuras e a gente consegue ver claramente que as duas televisões fazem sim um trabalho muito bom e em várias cenas, era até difícil dizer aqui no ao vivo qual era a televisão com painel ADS, qual era a televisão com painel VA, e isso é bem legal, porque deixa bem claro que uma televisão com painel ADS, apesar de perder no nível de preto e no nível de contraste, quando ela entrega uma tecnologia como o Mini LED, por exemplo, que no caso as duas televisões possuem, nesse caso, a televisão com painel ADS consegue sim rivalizar, de certa forma, com painel do tipo VA, como vocês conseguem observar através dessas imagens. No entanto, existe um ponto onde a versão de 55 polegadas acaba perdendo, se comparado à versão de 50, exatamente por estar utilizando o painel ADS, que é o seguinte pessoal, é na questão do efeito Blumen, que está mais presente na versão de 55 polegadas, se comparado à versão de 50, e lembrando que o efeito Blumen é aquele clareado que a gente tem em voltas de cenas mais brilhantes quando o fundo é escuro, e isso está sim mais presente na versão de 55 polegadas, se comparado ao modelo de 50. E a gente separou uma imagem muito legal que vai deixar isso bem ilustrativo. Nessa imagem que vocês estão vendo agora, a gente consegue ver claramente que as duas televisões entregam ali um excelente contraste, um excelente nível de preto. No entanto, quando a gente sobe ali o nome da série que a gente está assistindo, reparem que no canto esquerdo inferior, em volta das letras, a televisão de 55 polegadas tem um efeito Blumen que é bem forte, e a gente consegue visualizar tranquilamente, mesmo assistindo de frente, de frente da versão de 50 polegadas, que tem um efeito Blumen extremamente mais sutil. Então esse é um exemplo bem legal, onde de fato aqui a gente tem um ponto negativo para a versão de 55 polegadas, que é esse efeito Blumen mais exagerado se comparado à televisão com o painel VA. Uma outra cena legal que mostra essa questão do efeito Blumen é essa que vocês estão vendo agora. Inclusive, nesse momento, eu até sugiro que vocês aumentem o brilho da tela que vocês estão assistindo esse vídeo, porque assim vai ser mais fácil de vocês verificarem essa questão, que é o seguinte, nessa cena, reparem ali onde a gente colocou os quadradinhos vermelhos, e vejam que o efeito Blumen do modelo de 55 polegadas está inclusive ocupando o espaço da barra preta superior que fica ali em cima nessa série. Então aqui a gente tem mais um exemplo de como o efeito Blumen pode se comportar a depender da cena que você for assistir. E uma última cena que a gente separou para mostrar para vocês sobre essa questão do efeito Blumen é essa que vocês estão vendo agora. E nessa cena, vocês podem reparar que em volta das velas que as pessoas estão segurando, existe ali um pouco de efeito Blumen o que faz com que nessa parte da cena a imagem fique com aspecto um pouco mais acinzentado se comparado à versão de 50 polegadas. E se vocês repararem, até mesmo na legenda ali embaixo existe um pouco de efeito Blumen que inclusive está ocupando o espaço daquelas barras pretas que ficam na parte inferior da tela, algo que não está acontecendo de forma visível pelo menos na versão de 50 polegadas. E lembrando que nessas imagens que a gente está mostrando as duas televisões estão ali de frente para a câmera e é importante falar isso pois se a gente estivesse assistindo de um ângulo mais lateral o efeito Blumen seria ainda mais visível tanto no caso da versão de 50 polegadas como no caso da versão de 55 inclusive vocês já estão vendo uma imagem onde a gente colocou a câmera mais perto da televisão de um ângulo mais lateral daí fica bem fácil de vocês visualizarem que o efeito Blumen está ali presente nas duas TVs. E falando agora em relação às cores aqui foi um confronto bem equilibrado quando a gente assistia as duas televisões de frente muitas vezes era uma qualidade bem parecida e em outros momentos claramente eu preferia a versão de 55 polegadas porque ela conseguia entregar um pouco mais de intensidade em algumas cores para a gente além disso ela tem mais brilho o que também dava uma ressaltada legal na imagem mas também existiam ali outros momentos onde eu acabava preferindo a versão de 50 polegadas enfim vocês estão vendo aí algumas imagens e podem chegar a próprias conclusões. e sobre todas as imagens que a gente está mostrando para vocês nesse vídeo a gente decidiu capturar todas essas imagens utilizando as duas televisões no modo filme e é importante falar isso para vocês afinal de contas essas duas televisões vem por padrão do modo de imagem padrão e ainda sobre essa questão de modos de imagem as duas televisões possuem exatamente os mesmos modos que são esses que vocês estão vendo agora e eu sei que muitas pessoas provavelmente vão preferir ali o modo padrão porque entrega para a gente mais brilho uma imagem que tem um impacto visual maior como vocês podem ver através desses exemplos que a gente está mostrando agora para vocês no entanto a gente decidiu testar no modo filme pois o modo filme entrega para a gente uma qualidade nas cores que é mais precisa e essa imagem que a gente está passando agora para vocês é muito legal para vocês verem essa questão realmente ali na prática reparem no céu de fundo lá atrás no canto esquerdo especialmente que quando a gente testa ali nos três modos de imagens superiores que é o modo padrão o modo dinâmico e o modo eco que o céu lá atrás fica bem esbranquiçado no entanto quando a gente coloca no modo filme ou então no modo filmmaker a gente consegue visualizar muito mais detalhes das nuvens a gente consegue ver o alaranjado do céu coisas essas que a gente não conseguia visualizar nos outros modos de imagem então por isso a gente preferiu utilizar no modo filme no entanto também vale a pena destacar que vocês conseguem tranquilamente entrar no modo de imagem dessas duas televisões ou no caso nas configurações de imagem e mexer em outras características de forma manual então vocês não estão presos necessariamente apenas aqui aos modos padrões dessas TVs em relação a uniformidade de cor as duas televisões são basicamente iguais e dá pra dizer que é boa para um usuário menos exigente em relação a essa questão no entanto se você for mais exigente em relação a uniformidade de cor dá pra perceber que em algumas cenas quando a televisão está mostrando pra gente o mesmo padrão de cor distribuído por uma área grande da tela dá pra ver que algumas áreas da tela estão com uma tonalidade de cor um pouco mais escura que é característica de uma televisão que não tem uma uniformidade de cor extremamente boa mas enfim dava pra ser melhor mas acredito que pra maioria das pessoas já deve estar ok e pra encerrar essa parte sobre a qualidade da imagem vale dizer que as duas televisões possuem suporte pra HDR10 Plus mas não possuem suporte pra Dolby Vision falando agora sobre a qualidade sonora confesso que em relação a um modelo de 55 polegadas eu esperava mais não que seja ruim no entanto se eu entrar no site da Samsung por exemplo eles informam que a versão de 50 polegadas entrega pra gente uma potência de 40 watts e a versão de 55 entregaria uma potência de 60 watts então eu pelo menos estava esperando aqui uma diferença bem visível no entanto durante os nossos testes parece que o som das duas televisões são idênticos ou pelo menos extremamente parecidos inclusive essa não é só a minha opinião eu também também um outro amigo pra testar e falei ó vê aí qual televisão você acha que tem o som melhor ele testou as duas e pra ele também o som parecia ser idêntico enfim não é um som ruim no entanto eu esperava mais especialmente da versão de 55 polegadas que esperava um salto maior se comparado ao modelo de 50 e vale a pena dizer que as duas televisões tem suporte pra Adobe Atmos sobre o sistema operacional aqui a gente não tem diferenças as duas televisões utilizam o sistema Tizen que é bem fluido durante nossos testes não travou em nenhum momento e também não teve nenhum momento de lentidão e as duas televisões que utilizam o mesmo sistema são bem completas aí em termos de aplicativos em relação aos recursos para os jogadores de videogames elas são quase que idênticas a diferença que a versão de 50 polegadas é a versão de 43 polegadas possuem uma taxa de atualização de 144 Hz característica essa que é mais importante para jogadores de PC já as versões de 55 polegadas e em diante entregam para a gente uma taxa de atualização de 120 Hz mas nas outras características elas são idênticas então aqui a gente tem duas televisões com quatro portas HDMI 2.1 com suporte para HDR para VRR para FreeSync e as duas televisões possuem suporte para aplicativos de jogos via streaming como por exemplo o GeForce Now e o Xcloud da Microsoft que permite que vocês joguem jogos de console ou de PC por exemplo diretamente pela internet sem a necessidade de precisar de um console ou de um PC fisicamente e as duas televisões também possuem aquela barra gamer especial que fica na parte inferior da tela como vocês estão visualizando que nos dá acesso a algumas coisas extras como por exemplo a possibilidade de acompanhar em tempo real a frequência da televisão em jogos que funcionam ali com auxílio do VRR uma outra opção interessante especialmente para o pessoal de PC é que vocês conseguem alterar a proporção da tela para 21x9 ou 32x9 mas vale a pena reforçar que isso é só para jogos de PC que são compatíveis com esse tipo de recurso no entanto ainda em relação a experiência com jogos de videogame tem três detalhes que eu gostaria de pontuar sobre a qualidade de imagem primeiramente é que aquela questão que eu tinha mencionado lá no comecinho do vídeo sobre o ângulo de visão continua valendo tá pessoal então se vocês forem jogar videogame não estiverem bem de frente para a televisão tiverem de um ângulo mais lateral aqui o modelo de 55 polegadas vai possuir uma grande vantagem uma outra coisa que eu queria mencionar é que na qualidade de imagem apesar de a gente ter um conforto até que bem equilibrado geralmente eu tinha tendência de preferir o modelo de 55 polegadas porque ela conseguia entregar mais brilho para a gente isso dava um destaque mais legal para as cenas que eu testei então em relação a qualidade da imagem ou era equilibrado ou eu preferia o modelo de 55 polegadas inclusive aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar colocando a calibração que a gente usou durante os testes para jogos de videogame e a terceira coisa que eu preciso comentar em relação a experiência com jogos de videogame é o seguinte eu percebi que o modelo de 55 polegadas possui efeitos de rastro por trás de imagens e movimentos maior do que a média de outras televisões que a gente geralmente costuma testar aqui no canal inclusive a gente está mostrando agora um exemplo para vocês reparem que atrás do goleiro a gente tem um efeito de rastro quase como se fosse um segundo goleiro tentando ali se duplicar e esse tipo de efeito a gente não tinha por exemplo no modelo de 50 polegadas e sobre esse efeito de rastro na versão de 55 polegadas vocês até conseguem quase que eliminar ele completamente de acordo com os nossos testes pelo menos nos jogos que a gente testou fazendo o seguinte indo na televisão e ativando o modo motion plus fazendo isso vocês conseguem reduzir bastante esse tipo de efeito no entanto para estar ativando o motion plus vocês não podem estar utilizando o VRR ao mesmo tempo então no caso para ativar isso e minimizar o efeito de rastro vocês teriam que por exemplo desligar o VRR do console de vocês e falando agora em relação ao visual e ao design geral das televisões elas são basicamente idênticas como vocês estão visualizando aqui sendo que a principal ou talvez única diferença seja na base central onde a versão de 50 polegadas possui uma base maior que ocupa um espaço maior na mesa se comparado a versão de 55 polegadas que possui uma base central que ocupa menos espaço em relação às conectividades elas estão aparecendo na tela agora para vocês darem uma olhada inclusive elas são idênticas e também vale a pena comentar que as duas televisões possuem suporte para Wi-Fi Dual Band HDMI e Arc e também para Bluetooth em relação ao controle remoto eles também são iguais e possuem aquele diferencial onde eles funcionam sem a utilização de pilhas então para carregar o controle você basicamente precisa deixar ele virado para cima e automaticamente ele vai carregando com a luz do sol que bate nele ou então com a luz da sua lâmpada de casa que está batendo nele ou se vocês preferirem dá para carregar via cabo USB mas e agora pessoal depois que a gente viu tudo isso qual TV vale mais a pena estar sendo comprada mas antes de ir para esse resumo final pessoal só lembrando mais uma vez dá uma olhadinha aqui embaixo vê se vocês deram gostei nesse vídeo dá bastante trabalho para fazer dá uma olhadinha vê se vocês realmente estão inscritos aqui no canal para não perderem o próximo vídeo e lembrando mais uma vez que aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link oficial do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram e aparecendo promoções de qualquer uma dessas televisões ou de outros modelos de fato boas ofertas em lojas confiáveis a gente sempre vai estar avisando para vocês e é de graça para entrar e participar e você escolhe se prefere o WhatsApp ou o Telegram o link vai estar aqui embaixo então aguardamos vocês lá mas então pessoal como a gente viu aqui nesse vídeo as duas televisões claramente tinham espaço para melhorarem no entanto para facilitar a escolha de vocês o que eu faria é o seguinte o que vocês valorizam mais em uma televisão se vocês valorizam mais o ângulo de visão com certeza eu iria no modelo de 55 polegadas pois ela tem um ângulo de visão que é muitíssimo superior se comparado ao modelo de 50 polegadas no entanto se você é uma pessoa que valoriza mais por exemplo aquela questão de efeito Blumen nesse caso daí eu já escolheria o modelo de 50 polegadas pois em relação a isso ela é sim bem superior se comparado ao modelo de 55 polegadas especialmente visualizando bem de frente então nesse caso eu iria pegar o modelo de 50 polegadas mas se por acaso você é uma pessoa que valoriza muito o ângulo de visão e ao mesmo tempo valoriza muito essa questão do efeito Blumen uma outra televisão que a Samsung tem e é muito boa nessas duas características ao mesmo tempo é a televisão OLED deles modelo S90C então fica a dica para vocês caso você seja muito exigente nessas duas questões mas enfim pessoal agora quero saber a opinião de vocês o que acharam do vídeo gostaram não gostaram e se vocês possuem uma dessas televisões coloca aqui embaixo no campo de comentários o que você está achando da sua televisão seja características positivas ou negativas para estar complementando esse vídeo a gente agradece muitíssimo o comentário de cada um de vocês então de forma geral é isso valeu quem acompanhou o vídeo até o final valeu falou e até a próxima e até a próxima